Abertura 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 A gente hoje sabe o que é oito, sabe o que é oito. Boa tarde, bem-vindos a Boa por a Paz, uma acção por um mundo menos violento. Obrigado por acompanhar-nos e ser parte deste Boa por a Paz 2018. Compartiremos uma tarde de música e palavras. Falaremos de paz, de decisão individual, de que nace uma construção que deve ser colectiva. A construção de um mundo menos violento, mais justo e mais equitativo. Invitamos agora a subir ao escenário os quatro premios Nobel de Paz. A senhora Jirine Barri. A senhora Jirine Barri. por motivos políticos, ideológicos e religiosos, recebeu o Premio Nobel de Paz em 2003 por seu trabalho por a democracia e os direitos humanos, especialmente nos das mulheres e as niñas. Invitamos agora a subir ao escenario a Rigoberta Melchú. Premio Nobel de Paz em 1992 Indígena de Antioquia Foi vítima de discriminación e dedicou a su vida a combatir de maneira pacífica os ataques contra a población indígena. Recebiu o Premio Nobel de Paz em 1992 por seu luta contra a desigualdade e seu papel como defensoras dos direitos das comunidades indígenas e das mulheres. E o momento agora a receber a Lelma Leza. Adelante. Premio Nobel de Paz em 1983 Político e sindicalista colaco foi um dos líderes de la comunidade obrera de 1980 e presidente do sindicato Solidaridad durante o período comunista. Su luta se concentrou en a melhoras das condições políticas e económicas da classe trabalhadora. Recibiu o Premio Nobel de Paz em 1983 por seu trabalho para resolver os problemas da nación através de negociaciones e trabalhos conjuntos sem violência que obtuvo a presidencia de Colónia en diciembre de 1990. Benvenido. Recibimos agora Adolfo Pérez Quetzquiel Adolfo Pérez Quetz� Activista Argentino Defensor dos Derechos Humanos e do Derecho de Libre Autodeterminación dos Puebos Defensor da nonviolencia e da lucha pacífica por a justicia e a liberdade Ex presidente do Conselho Grabel do Servicio Paz e Justicia América Latina Presidente e Inclusive do Serviço Paz e Justiça Argentina, da Comissão Provincial por a Memória de Buenos Aires, da Liga Internacional por os Dereços e da Liberação dos Pueblos, além de participar em outras instituições internacionais. E recebemos também, neste escenário, esta tarde, ao Sr. Guilherme Upey, Presidente de Fundación para a Democracia e Creador de Vol por la Paz. Invitamos agora a Dra. Jilline Vady a dirigir ao público o seu mensagem de paz. Dra. Vady, por favor. Dra. Vady, por favor. Dra. Vady, por favor. Obrigado. Bom, vocês vão ser testigos de um concierto incrívelmente bonito esta noite, eu vou garantir. E a outra boa notícia é que eu não vou falar muito tempo. Vocês sabem que a paz não quer dizer necessariamente a ausência da guerra. Tener paz é ter tranquilidade. É a minha primeira vez em seu país e falando com alguns amigos de aqui e estudiando um pouco mais e conhecendo mais os dados que há de seu país. E conhecendo mais vocês, eu consegui constatar que Uruguai é um dos lugares tranquilos deste planeta. E a outra boa notícia? E a outra boa notícia? Hoje eu falava com um universitário, com um jovem, um estudante de odontologia e lhe perguntado em que ano está? E me dijo que está cursando o quarto ano da carreira. E lhe perguntou, e tu quanto pagas por esta carreira? E me dijo nada. E a minha irmã, em que está cursando o quarto ano da carreira? E cada ano está cursando 70 mil dólares. E a minha irmã, em que está cursando o quarto ano da carreira? E a minha irmã, em que está cursando o quarto ano da carreira? E eu falei que todos gostam de um sistema sanitário gratuito para dois filhos de este país. E quando vocês sabem que há muitos países do mundo, os enfermos se morrem esperando que lhes dê o turno para ser operados de operações muito importantes. Uma educação gratuita, um sistema sanitário gratuito são os dois pilares que mantêm uma sociedade que o povo pode estar tranquilo e em paz. E isso se deve a que vocês contem com um governo que não é corrupto, que não se dedica a roubar. E se não for assim, se não for assim, desde logo não contariam com estes dois pilares de maneira gratuita. Essa é a coisa que vocês precisam precisar. Essa é a coisa que vocês precisam fazer. Digo isso porque vocês se correspondem agora. Vocês têm a responsabilidade de preservar e proteger essas duas coisas que vocês têm. Porque essas são as bases de a tranquilidade e a prosperidade de uma sociedade. E eu sei que é o que é o que é o tempo. E estou convencida que vocês não conseguem isso como uma sociedade de maneira fácil. O caminho não foi simples. Eu posso ler e conhecer as mulheres e os homens que têm sacrificado muito, que têm esforçado muito para que a democracia chegue a esse país. E para que vocês liga nervios para sempre a um sistema dictatorial. E assim vocês, a gente que está oferece. E o que é o que é? E o que é? O que é o que é? É isso que ela tem. Estão gostando do que vocês têm hoje em dia. Vocês estão gostando do que outros sacrifiquem e fizeram no passado. Estão gostando do que outros fizeram por vocês hoje. A liberdade e a democracia são dois foias de muito valor que vocês agora têm dentro de suas mãos. Façam tudo o que podem para conservá-los, para proteger-los. Não seja que um dia alguém venda e desroba seus foias. Estão gostando do que seu país sempre seja um país próspero, feliz e tranquilo. Estão concluindo a promessa que lhe dei no princípio. Lembro-me escalar. Até a próxima. O que vocês têm hoje em dia? Olá tchau, est constructos! Para mim, estarei. Hoje estou te Stanley. do que os queridos para vocês, amigas depois dos setưs. Por quê? Obrigado. Obrigado. Gente de mano que tiene un horizonte de amistad Como un lloro pa' llorar, como un rezo pa' rezar Como un horizonte abierto que siempre está más allá Y esa fuerza pa' buscarlo con tesón y voluntad Cuando parece más cercano y cuando se encuentran más Yo tengo tantos hermanos que no puedo dar ¡Buenos días! Y así seguimos andando curtidos de soledad No entendemos por el mundo y nos volvemos a encontrar Y así nos reconocemos por el día mundial Por la copla que mordemos en semilla de imensidad Y así seguimos andando curtidos de soledad Y en nosotros nuestros muertos pa' que nadie quede atrás Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar Y una hermana muy hermosa Que se llama libertad Y esa hermosa Y esa hermosa Y esa hermosa Obrigado.